Música Volta Redonda avança cada vez mais na segurança e acaba de ganhar mais um poço de policiamento comunitário aqui no bairro Santo Agostinho de grande valor para a população desta cidade A unidade conta com um sofisticado sistema de monitoramento projeto de autoria do vereador Genilson Suquinho estará contribuindo e muito para a segurança na região A solenidade contou com a presença do governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pesão, entre outras autoridades Isso é uma conquista muito importante não só para os moradores de Santo Agostinho quanto para os bairros adjacentes É sempre muito importante a gente ter uma base da polícia militar em contato direto com a comunidade local descobrir os seus anseios e prover um policiamento muito mais eficiente É uma área sensível Nós vamos manter policiamento 24 horas com viatura O posto vai ficar aberto durante todo o tempo e o patrulhamento intensificado na região Está se tornando realidade aqui que não vai atender só o bairro de Santo Agostinho mas na verdade vai atender os bairros vizinhos e a nossa cidade porque como eu fiquei sabendo aqui ganhamos uma viatura nova para cá vieram novos policiais Então quer dizer, não vai precisar estar deslocando policiais de outros locais para vir para cá A gente já vai ter aqui uma viatura com os policiais Então isso aí vai ser muito bom para o comércio e para todo o nosso bairro aqui Esse PPC ele funcionava na entrada da cidade mas ele não tinha assim uma... não era muito operacional ele era muito deslocado do contexto urbano E a política do comandante-geral atual é deixar a polícia uma polícia de proximidade com a comunidade Então ele está bem no contexto urbano e ele vai atingir bem esse objetivo Isso vem para nós com muita, muita satisfação mesmo que vai dar total segurança para a gente aqui no bairro evitando problemas futuros como já aconteceu no passado vai inibir bem as situações aqui que já ocorreram Isso vai ser muito importante, de suma importância mesmo para todo o bairro aqui Mais uma parte aqui do governo do estado Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal O CIOSP, a RISP Eu acho que é uma conquista para a cidade de Volta Redonda para a segurança de Volta Redonda É mais uma ajuda que fortalece a segurança pública municipal na medida que monitora um local que possui um índice razoável de criminalidade que vai nos possibilitar identificar criminosos e também a função extensiva de evitar que eles continuem praticando delitos Diversas cidades hoje estão investindo em monitoramento integração, em guarda municipal auxiliando a Polícia Militar e a Polícia Civil É isso, não tem... Os resultados são muito rápidos quando tem uma integração grande das cidades Achar que... E eu não fujo a nossa responsabilidade nem minha, nem da segurança pública Mas é fundamental que os gestores locais nos informem Vê aonde está o deslocamento da mancha criminal Quem conhece o território Ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil Música 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 Música